O que é o idealismo? É a questão do eu visto pelo idealismo, que vai ter vários sentidos. Além disso, neste momento nós vamos fazer um resumo disso, é algo que vocês não vão encontrar no livro de vocês, estamos aqui aprofundando um pouco esse pensamento, e na nossa videoconferência vocês vão poder tirar as dúvidas que surgirem a partir desse vídeo. Lembrando que na nossa videoconferência nós iremos também responder questões, ok? Questões referentes ao idealismo, tá bom? Então, vamos lá iniciar esse entendimento e um pouco desse aprofundamento através deste resumo. Bom, novamente, vamos ter que entender de novo, assim como nas aulas passadas, a concepção de idealismo. E aí o idealismo tem essas duas excepções. Por um lado trata-se da capacidade da inteligência para idealizar, pensar em algo, e por outro lado o idealismo é uma corrente filosófica que considera a ideia como sendo o princípio do ser e do conhecer. E o objetivo do conhecimento é sempre construir o que? O pensar, a ideia. E isso vem através da atividade cognoscitiva, ou seja, o objetivo do conhecimento é sempre construído pela atividade cognoscitiva, ou seja, a atividade de pensar, a atividade da razão, a atividade do pensar, do meditar, do raciocinar. Bom, dentro disso a gente tem três sentidos para o eu. O eu está no centro dessas discussões do idealismo. O idealismo traz o eu, o indivíduo, para esse centro de discussões, tá certo? E aqui nós temos três sentidos do eu. O primeiro é um sentido ontológico, o outro é um sentido ginociológico e o outro prático, tá certo? Então, vamos falar do ontológico. O ontológico tem a ver com o espírito. Ele acreditava, no sentido ontológico, que o espírito é superior à matéria, e a matéria é algo incompleto. A perfeição estaria nas ideias. E aí nós remetemos, né, se remete logo ao quê? Ao pensamento de Platão. Platão acreditava que a verdade estaria lá no mundo das ideias, no mundo inteligível, e não no mundo sensível, que ele considerava um mundo incompleto, ok? Já o sentido ginociológico, ele trata que cada ser humano tem a sua própria interpretação e análise da realidade, e que depende da ideia de subjetividade de cada indivíduo. Ou seja, que cada pessoa tem a sua forma de analisar a realidade, interpretá-la de algum modo. Nós tratamos isso lá na nossa aula sobre Immanuel Kant, quando nós falamos sobre a questão do fenômeno, onde Kant diz que cada pessoa tem uma forma de interpretar um fenômeno que ocorre dentro da sociedade. Interpretar um objeto, um acontecimento, pode se interpretar de uma maneira diferente. Ou seja, várias pessoas podem ter interpretações diferentes de um objeto, de um fenômeno, de um acontecimento. Bom, também existe o sentido prático, né? Esses estão ligados à ideia de comportamento e de como agir. Isso é o que direciona o ser humano, a forma de se comportar, de agir. E também está ligado a Immanuel Kant, ok? Mas agora nós vamos dar continuidade, entendendo um pouco sobre as ramificações do idealismo. Quais são as ramificações do idealismo? Nós dividimos em quatro, né? O idealismo imaterialista, o idealismo dogmático, o idealismo transcendental e o idealismo absoluto. Bom, o idealismo imaterialista, ele tem a ver com um pensador, um filósofo, que é o George Berkeley. Ele acreditava que tudo que conhecemos e as ideias que temos são divididas pelo ser humano e Deus. E que existia uma combinação entre o que se percebe e o que é concreto. Berkeley acreditava que a subjetividade humana não existia. O que trouxe aí para o seu pensamento uma forte crítica de outro filósofo, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant vai fazer várias críticas a esse pensamento de Berkeley, sobre a não existência da subjetividade humana. Então, Kant vai elaborar um termo que vai fazer referência e crítica à filosofia de Berkeley. É o idealismo dogmático. Depois disso, nós temos aí o idealismo elaborado, pensado, por Emmanuel Kant, que é o idealismo transcendental. Esse idealismo transcendental partiu de uma crítica de que nem o racionalismo e nem o empirismo individualmente conseguiriam obter as respostas. Apesar de considerar que o conhecimento estava nas experiências empíricas, Kant achava que era necessário o pensamento a priori e o racionalismo também. Ou seja, nós estudamos lá na nossa primeira aula sobre o idealismo em Emmanuel Kant. Nesse momento, ele vai falar disso. Que existe aí um pensamento empírico e um pensamento racionalista trabalhando juntos. E depois disso, nós temos aí o idealismo absoluto. Esse idealismo absoluto vai ser proposto por quem? Hegel, outro pensador, outro filósofo que nós já estudamos. E ele dizia que essa filosofia de Hegel, a doutrina do idealismo absoluto, afirma que a única realidade existente é a espiritual. A compreensão do mundo material é fraca, é pobre, tendo que existir um desenvolvimento crescente do entendimento e da consciência humana, do entendimento humano da sua consciência, para se entender o mundo verdadeiro, o mundo que o ser humano está envolvido, está inserido. Bom, pessoal, nós temos aqui um pequeno aprofundamento sobre as ramificações do idealismo, a questão do eu no idealismo, os sentidos do eu subjetivo no idealismo. E nós iremos aí tratar outros pontos e principalmente iremos resolver questões para praticar lá na nossa videoconferência. Anotem as suas dúvidas e nós iremos tratá-las lá na nossa próxima aula de online com vocês. Ok? Então, prepare-se, analisem, repassem atividades também para vocês responderem em casa, questões, onde nós iremos aí ver quem acertou, quem rolou, criar as dúvidas, ok? E nos aprofundar em novas questões, além daquelas atividades extras que eu sempre estou passando para vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês e até mais!